Uma exposição em São Paulo destaca a importância do trabalho dos modelos vivos. Vera mostra a reprodução da obra de um artista em que ela participou como modelo vivo. A pintura é de 1972. Ela diz que naquela época os artistas faziam desenho explorando mais os detalhes do corpo e por isso exigiam mais tempo de dedicação da modelo. Antigamente era cinco, seis meses numa pose. Hoje adormecia do lado, adormecia o ombro, o pescoço. Aí eu, quando estava cansada, eu dizia, olha, agora não aguento mais, vou desmaiar. Aos 70 anos, Vera está em plena atividade. Ela também faz no artístico, mas em locais públicos como este, está sempre vestida. Hoje, cada pose dura geralmente cinco minutos. O trabalho exige muita concentração. Eu gosto de ver o pessoal trabalhando com aquele gosto, desenhando, colorindo, tudo, enfim. Cada um faz diferente, mas eu gosto de ficar só escutando o barulhozinho, né? Todo mundo concentrado, né? Vera participa como modelo vivo desta oficina desde quando ela foi aberta há 25 anos aqui no Centro Cultural São Paulo. A oficina é bastante concorrida, é que aqui é um dos poucos espaços públicos a oferecer este tipo de atividade que é considerada tão importante para artistas de diferentes áreas. Eu trabalho bastante com escultura e isso me dá muita dimensão do que seria o corpo, o espaço, a medida, a estética também do ângulo. Creio que ajuda muita gente em diferentes aspectos, né? Para nós é muito importante, porque a gente usa isso, eu sou ceramista, e a gente usa esses desenhos dentro do meu trabalho com barro. O artista plástico Marcelo acompanha a Vera há 20 anos e diz que ela é inspiradora. O modelo vivo é fonte de inspiração para o artista, né? Você troca energia entre modelo e artista, né? É uma energia entre os dois, né? Flui a energia. Sentimento, expressão, tudo, né? A relação é forte. O desenho de modelo vivo é um exercício antigo e realizado tanto no ambiente artístico acadêmico quanto fora dele. O corpo humano sempre foi objeto das mais diversas representações artísticas, como mostra a exposição NU Além da Academia em cartaz na Pinacoteca do Estado de São Paulo. São 21 obras entre telas e pinturas de diferentes artistas. Eu acho que é fundamental a obra da Anitta Malfatti, né? O NU masculino, ela vai fazer esse NU em 1916 nos Estados Unidos. É um período de aprendizado, mas é o período das obras mais radicais dela. Ele não é um NU que retrata o corpo de uma maneira muito, assim, fotográfica, vamos dizer assim. Ele traz um homem já muito estilizado e com uma grande carga erótica, o que era muito difícil para uma mulher fazer. A exposição destaca a importância do NU na formação profissional. Apenas depois de dominar completamente a representação do corpo humano, o artista estaria habilitado para conceber qualquer tipo de obra de arte. O corpo tem uma proporção muito própria, outra movimento, e eu acho que a terceira é a expressão, né? Um objeto ali não tem expressão. Uma flor é uma flor, uma fruta é uma fruta que está fresca ou madura, mas um corpo, ele sempre traz expressão. Não só no rosto, mas a maneira como ele se posiciona, tudo isso é a expressão. A exposição NU Além das Academias está em cartaz na Pinacoteca até o dia 27 de maio e pode ser visitada de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. O ingresso custa R$ 6,00. No sábado, a entrada é gratuita.